Olá, tudo azul com você! O tema deste vídeo não poderia ser outro a não ser reforma da previdência social, tema este que está tirando o sono de muita gente, de muitos trabalhadores, principalmente aqueles que estão prestes a completar o tempo mínimo para obter o seu benefício previdenciário como aposentadorias em geral, pensão por mortes ou qualquer outro benefício pago pelo INSS. E o presidente eleito Jair Bolsonaro disse dias atrás que irá encontrar com o presidente Michel Temer para tentar viabilizar e adiantar os procedimentos e assim aprovar ainda neste ano a reforma da previdência e assim iniciar o governo com um adiantamento com relação a essa reforma da previdência. Mas será que é viável, será que é recomendável a aprovação ainda neste ano de 2018 de um projeto de reforma que foi amplamente questionado pela sociedade? Esta é a pergunta que não quer calar. E sobre isso, no dia de hoje, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que foi deputado reeleito, ele disse que a sua percepção junto ao Congresso Nacional é de que não será possível votar a reforma ainda neste ano e que seria indicado uma reforma mais suave para começar o novo governo com um gás maior e que uma eventual derrota, caso essa reforma ainda este ano fosse rejeitada, seria muito ruim para o governo iniciar já com uma derrota no currículo. E o que ele quis dizer com uma reforma mais suave? Ele disse que uma reforma mais suave seria, por exemplo, uma proposta de mudar as regras para aquelas pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho, para os jovens que estão iniciando as contribuições previdenciárias e assim aquelas pessoas que estão há muitos anos trabalhando e contribuindo fiquem de fora. Isso é apenas uma proposta, uma opinião. Isso vai depender, é claro, do projeto, da votação desse projeto e tudo mais. E a minha opinião sobre a reforma da Previdência é que o projeto que está parado no Congresso Nacional, que é o projeto Michel Temer, esse seja rejeitado totalmente, de modo que um novo projeto, no ano que vem ou um pouco mais à frente, seja elaborado do zero, discutindo com a sociedade os prós e contras deste projeto e principalmente que o novo governo faça o que os outros governos não fizeram anteriormente, que é buscar o máximo possível economizar nos gastos públicos com redução drástica nas despesas, redução drástica no número de ministérios, fato este que o presidente eleito já disse que é favorável a enxugar a máquina pública para que haja uma economia nas contas públicas. Afinal de contas, o principal objetivo da reforma da Previdência é que haja uma economia e com isso haja uma folga de caixa para que o governo tenha respiro com relação ao equilíbrio nas contas públicas. Gostaria muito de te agradecer pela sua participação aqui neste vídeo, peço que você deixe aqui embaixo seus comentários, suas perguntas e principalmente deixe aí seu joinha, seu curtir e dê a sua opinião, o que você pensa sobre a reforma da Previdência e também peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com os amigos e principalmente com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.